Hoje recebemos o advogado especialista em direito empresarial e mestre em direitos fundamentais, doutor Robson Ferreira, ele que está fazendo parte da nossa semana jurídica, irá ministrar uma palestra sobre a certificação digital e o peticionamento eletrônico. Doutor, primeiramente, o que vai ser falado na noite de hoje? Bem, a intenção é que nós abordemos de uma forma geral os aspectos técnicos para o ambiente computacional do advogado, instalação de certificado digital, preparação dos documentos digitais para o peticionamento e, eventualmente, a navegação e o peticionamento propriamente dito nos sites, nos portais dos tribunais. Qual que é a maior entrava encontrada para os advogados no peticionamento eletrônico? É o aspecto técnico. A maioria dos advogados, tradicionalmente, utilizavam o microcomputador de uma forma um pouquinho mais superficial, preparando seus documentos, imprimia, etc. Agora, há necessidade de ser um usuário um pouquinho mais qualificado em termos de microinformática. Não muito. Não há muita necessidade. O advogado hoje, que já tem o microcomputador, facilidade para usar o microcomputador no ambiente da internet, manda seu e-mail, ele não vai ter muita dificuldade. Quem, por exemplo, hoje, utiliza o Internet Banking, está acostumado a fazer compras, por exemplo, no e-commerce, o peticionamento é bastante semelhante. O problema é que, antes, os documentos precisam ser todos preparados dentro de um ambiente e dentro de um formato exigido pelo tribunal, para que esses documentos possam ser anexados. E cada tribunal ou cada sistema tem algumas regras particulares. E por que, então, o tribunal não é unificado? E também, por que ele muda esse regramento com uma certa frequência? Essa pergunta tem que ser fatiada. Bem, primeiro, a Lei nº 11.419, que é do processo judicial eletrônico, ela é de 2006. De lá para cá, houve realmente uma intensificação, aqui no Estado de São Paulo, TJ São Paulo, que já há vários anos vem implantando o ESSAG, posteriormente na Justiça do Trabalho, com o sistema PJE-JT, e agora o TRF da nossa terceira região, implantando o PJE. O Conselho Nacional de Justiça tem feito um trabalho, um esforço muito importante, após a Resolução 185 de 2014, de harmonizar, de tentar padronizar, unificar. Mas, na verdade, os tribunais ainda têm as suas áreas de tecnologias independentes, e cada um tenta fazer o melhor. Mas, de fato, a Resolução 185, inclusive, prevê que no futuro nós possamos ter um único sistema para todo o judiciário brasileiro, que seria o PJE, que é uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça. E, doutor, os advogados, principalmente os mais velhos, ainda têm uma dificuldade com certificado digital. Como é que o senhor orientaria esses advogados na utilização? Olha, aquilo que eu falei, eu percebo que, na verdade, não é uma dificuldade no aspecto jurídico. A dificuldade está no aspecto técnico. Como é que ele trabalhava? O meu computador era, para os mais antigos, uma máquina de escrever aperfeiçoada, onde você entrava no seu editor de texto, preparava a sua petição e imprimia. Agora, a necessidade de uma formação básica, digamos assim, em microinformática, nada superior. Não é que o advogado terá que virar um analista de sistema, um programador, não é nada disso. Mas ele terá que enfrentar uma pequena qualificação em microinformática básica para organizar seus arquivos, para converter seus documentos em papel sendo digitalizado para uma estrutura de diretório. E nada que também outras profissões não estejam passando pela mesma dificuldade. O professor, o economista, o contador também têm enfrentado essas dificuldades. E, superado isso, quer dizer, se transformando em um usuário pleno em microinformática, o advogado não vai ter muita dificuldade. Muito pelo contrário, começará a colher os benefícios, que é, de fato, não ter que mais ir aos fóruns para praticar atos meramente burocráticos, protocolos, carga, que é retirada dos autos para o seu escritório. E, sobrando, portanto, mais tempo para se dedicar às atividades mais nobres da advocacia, que, de fato, é se manter atualizado e, de fato, atender seu cliente com excelência. Esse advogado vai conseguir usufruir mais os benefícios que o sistema oferece? Penso que sim. Penso que sim. E os sistemas estão amadurecendo a cada ano. Como eu disse, é um aprendizado dos dois lados do balcão. Para nós, advogados, mas também há dificuldade do outro lado, não só na infraestrutura, na capacidade de dar suporte às centrais de atendimento dos tribunais, o próprio treinamento dos serventuários. Então, está todo mundo num esforço único, que eu acho que, no futuro, todo o sistema, como um todo, o sistema judiciário, portanto, o judicionado também, que depende do advogado, colherá frutos. Lembrando que, aqui na UAB de Santos, a gente tem um departamento da certificação digital, temos também o Centro de Apoio Digital, que dá todo o auxílio para os advogados, que têm alguma dificuldade, para o peticionamento eletrônico também. Bom, então, doutor, muito obrigada pela entrevista e uma boa palestra. Eu que agradeço imensamente o convite para poder partilhar essas informações com os colegas de Santos. Muito grato. Legenda Adriana Zanotto